Estamos de volta com o programa e como eu disse a você, diante das aflições, Jó começou a contender com Deus. A origem dos problemas foi justamente uma acusação com relação à fidelidade. É o que acontece com o cristão. As provações vêm de encontro à nossa fidelidade. São provas de fé, são tentações que nós somos muitas vezes submetidos pelas ocorrências do mundo, pelas circunstâncias do mundo caído. A Bíblia diz que todos pecaram. Aí você pergunta, pastor, por que existe doença? Por que existe guerra? Por que existem tantos problemas? A Bíblia mostra que a decorrência dos problemas é com relação à queda do homem. É com relação ao pensamento decaído do homem para o pecado? E essa é a resposta bíblica. Mas existe uma restauração eterna, existe uma restauração no final dos tempos, mas ainda hoje, pela fé, nós conseguiremos superar, nós conseguiremos suportar as adversidades. E Jó precisou tomar uma atitude para que ele chegasse à resposta. Vamos ver na Bíblia agora, como eu disse, você apanhou a sua Bíblia, em Jó, no capítulo 40. Nós vamos ver a resposta da Palavra de Deus para o seu problema. Me acompanhe. Jó, capítulo 40. Localize aí na sua Bíblia, você vai acompanhar comigo, porque é muito importante, porque eu tenho certeza que você vai encontrar a resposta. Eu tenho certeza que a partir de hoje tudo vai mudar. Você vai começar a reagir. Pare de questionar. Eu quero que você preste atenção e pare de questionar o porquê. Mas confie em Deus. Eu quero levar a você esse bom espírito, esse estado de ânimo, de confiar em Deus em meio a essa grande dificuldade. Jó perdeu tudo. Ser tocado no patrimônio, ser tocado na família. São áreas que abalam qualquer pessoa. Fazem qualquer um chorar, estremecer, desistir da vida. Mas diante da confiança em Deus, não. Quando nós permanecemos na presença de Deus, olhamos para Deus, a história muda. Eu recebo uma energia positiva. Eu recebo um poder sobrenatural para suportar as dificuldades. É o que tem acontecido ali na igreja. Quantas pessoas já superaram crise? Nós recebemos pessoas depressivas, recebemos pessoas com doença, com câncer, que obtiveram a cura. E você vai ter oportunidade de ver nos testemunhos. Você vai ter oportunidade de ver o que acontece na igreja nação santa. Então vamos para a palavra de Deus. A atitude de Jó foi determinante para a sua vitória. Você tem que tomar uma atitude hoje. Vamos ver no capítulo 40, a partir do versículo 1. Olha o que a Bíblia diz. Diz-se mais o Senhor a Jó. Acaso quem usa de censura contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argui a Deus que responda? Não há resposta para as pessoas que censuram a Deus. Quando você começa a discutir os conselhos de Deus, o porquê das coisas, como elas estão acontecendo. O homem já dominou muitas coisas. Deus já revelou muitos mistérios para o homem. Mas o mistério do mal, o problema do mal, você só vai alcançar quando você levantar a sua cabeça e se aprofundar no conhecimento da verdade. Então não adianta censurar, questionar os acontecimentos da sua vida, principalmente se você é um servo de Deus. Se você não é, eu convido a você a se aproximar. Eu convido a você hoje a fazer parte de uma igreja. Isso é um ponto chave do programa. É o objetivo principal do programa. O evangelismo. E vamos ver como que Jó reagiu. Deus, ele interpelou Jó e veja como que Jó reagiu. Depois de tantas perguntas, de tanto questionamento, olha a atitude de Jó. Versículo 3. A resposta humilde de Jó. Então Jó respondeu ao Senhor e disse, Sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão em minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, duas vezes, porém, não prosseguirei. Jó, ele demonstrou aqui a humildade. Irmãos, eu quero dizer que nesse momento, no momento do aperto, no momento do cerco, como nós vimos, uma palavra que foi pregada aqui, nós temos que ter humildade, nós temos que parar. Nós temos que, ao invés de falarmos muito, começarmos a ouvir mais a voz de Deus. Procure ter uma experiência a partir de hoje. Procure buscar a presença de Deus. E ouvi-lo é o principal. Não façamos muitas perguntas. Nós temos que ser realmente separados em obediência, em confiança ao Senhor. Aquele que crê em Deus, ele tem que confiar em Deus. E Jó, ele demonstrou isso a partir desse momento. Quando Deus, ele apertou a Jó nas interpelações, nas interrogações, Jó, ele viu que não tinha resposta. Quantas coisas acontecem no mundo, na natureza, que nós não temos resposta? Apesar do homem ter desvendado muitos mistérios da natureza, do corpo humano, hoje nós temos soluções para doenças que antes levavam, era como uma peste, levavam muitas pessoas à morte. Mas hoje não. Hoje nós temos curas para doenças que antes eram incuráveis. Então, de tempos em tempos, Deus vai revelando. Como os nossos problemas, passamos por crises que parecem insuperáveis, mas vai chegar um tempo que a sua experiência, a partir da experiência com Deus, a partir da sua estabilidade espiritual, a partir do conhecimento da verdade de Deus, você vai encontrar soluções, você vai encontrar respostas. Então, Jó, ele se calou. Humildemente, ele se calou diante de Deus. Não adianta eu discutir, principalmente assuntos que eu não conheço, coisas maiores. Eu disse no início da reunião que os pensamentos de Deus são maiores. Então, não adianta a senhora discutir. Não adianta a senhora falar demais, porque isso só vai causar mais cansaço. Vai causar mais falta de esperança. Então, Jó, a partir daí, ele partiu para uma confissão. E é justamente o que Deus está esperando de nós. Ele disse, eu sou indigno. Todos nós somos indignos na presença de Deus. Ninguém tem direito a nada com Deus. Não, pastor, eu tenho direito. Eu tenho direito. Não, nós somos indignos. A primeira partida é essa. Nós somos indignos. Nós não temos como exigir nada de Deus. Porque a Bíblia diz que todos pecaram. E todos nós estamos debaixo da graça e da misericórdia. Então, eu tenho que buscar a Deus. Eu tenho que me humilhar. Eu tenho que participar da igreja. Eu tenho que começar a apresentar o meu problema para Deus, para que eu encontre a solução. E vamos ver, prosseguindo na palavra. Vamos para o capítulo 42, na confissão. A Bíblia diz assim, a confissão de Jó. Então, respondeu Jó ao Senhor. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Veja que agora, Jó confessou. Essa expressão, irmão, confessar, profetizar. Eu, para estar pregando a palavra aqui para você, eu tenho que confiar na palavra de Deus. Profetizar e confessar com a própria boca e com o próprio coração. A palavra sair de dentro do coração como uma revelação que me dá impulso. Confiar na soberania de Deus, na grandeza de Deus. Jó falou com a alma, Jó falou com o espírito e Deus começou a responder. Sabe quando Deus vai responder a senhora? Quando a murmuração ficar de lado, a senhora se humilhar, o senhor se humilhar e falar e confessar para Deus. Confessar com o coração. Senhor, eu sei que o senhor tudo pode. Olha como que mudou a conversa. Olha o tom, o nível espiritual de Jó como saiu. Ele saiu do chão e começou a se levantar. A cura interior de Jó. A cura espiritual de Jó. Ele ainda estava atormentado pela doença, pela crise, pela dificuldade. Mas mudou. Ele começou a profetizar o poder de Deus. Ele começou a usar o que a Bíblia nos ensina. O Espírito Santo começou a agir em Jó. Houve uma reação. Então ele disse claramente no versículo primeiro. Olha a maravilha que ele declarou aqui. Bem sei que tudo pode. Será que a senhora sabe que Deus pode tudo? Ou você tem limitado o poder de Deus? Pastor, Deus pode curar o meu câncer? Pode. Ele pode curar o seu câncer. Pode curar a AIDS. Pode curar das doenças incuráveis e fazer o impossível acontecer. Mas para isso, eu tenho que confessar o meu coração. Eu tenho que ter essa disposição, permanecer até o final. Uma batalha, ela tem que ser... Nós temos que perseverar na batalha. Eu tenho que permanecer nessa luta contínua. Mas não é eu chegar, avançar e recuar. Eu vou na igreja hoje, na semana que vem eu não vou. Eu posso ir, mas eu prefiro ficar caído na cama. Eu prefiro ficar deitado na cama, assistindo os programas pela televisão, como talvez você esteja agora assistindo. Mas eu quero crer que essa palavra vai te levantar. Eu quero crer que essa palavra, ela vai trazer a você o bom ânimo. E mudar a sua história. Mas Jopre precisou declarar, ele precisou confessar com o coração. Senhor, eu sei que tudo pode e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Eu quero dizer que apesar, apesar do seu sofrimento, Deus está no controle. Existe um conselho de Deus para essa situação que você não sabe. Existe um propósito grande com a permissão dessa prova que você está passando, dessa dificuldade. Depois dessa situação, a experiência adquirida vai ser muito maior. E eu tenho certeza que você vai poder até pregar para alguém, passar a sua experiência para alguém, ser um testemunho. Então os planos de Deus para a sua vida, irmãos, a partir da forma como você age, a partir daquilo que você planta, a sua história vai sendo escrita por Deus. Então Jó precisava de uma edificação. Por quê, pastor? Porque Jó, ele estava cercado realmente de bênçãos. E Satanás acusou, não, a vida dele, ele hoje, ele é fiel ao Senhor porque ele tem tudo. Então Jó não tem o que reclamar, o Senhor dá tudo a ele, então com certeza ele vai ser fiel. Mas toca nas coisas dele que ele vai negar a fé, ele vai negar o Senhor como Deus. E aí o mal, o mal, ele tem esse propósito. A ação do mal na nossa vida é o quê? Tirar a nossa identidade espiritual. Aquilo que Deus disse, ele é justo e fiel, ele é um servo justo e fiel, ele tem um potencial espiritual, o mal vem para que nós venhamos a negar a Deus, negar o nosso potencial espiritual. E foi o que aconteceu com Jó. Mas ele disse, não, os planos do Senhor não podem ser frustrados. Veja que confissão maravilhosa. E aí ele continua, vamos no versículo 3. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. As coisas de Deus, irmão, irmã, são coisas maravilhosas. Quando você começar a conhecer as promessas de Deus, você vai ver que as coisas de Deus são maravilhosas. Quando nós entramos nessa confusão, questionando o porquê de muitas coisas, nós achamos que a palavra de Deus é um paradoxo. Ela é contrária à razão, contrária à lógica. Pastor, como pode um Deus tão bom, como se fala, que Ele é amor, Ele permitir que isso aconteça comigo? Mas são coisas que nós não conhecemos. São maravilhas. Nós não temos como discernir a mente do Senhor. Os pensamentos de Deus estão acima dos nossos pensamentos. Então não questione. Se apegue a Deus. Faça essa confissão de Jó, Senhor. Eu sei que o Senhor tudo pode. O Senhor pode curar minha doença. O Senhor pode libertar meu filho. O Senhor pode mudar a minha história. Olha, esse é o ponto chave, é o ponto importante. É onde eu quero que você chegue. Receba esse espírito de ousadia, de intrepidez, de coragem. E faça essa declaração. E eu quero ver se a sua vida não vai começar a mudar a partir de agora. Muda a partir de agora. No momento em que eu estou pregando essa palavra, Deus já está mudando a sua vida. Eu sei que o seu coração está sendo movido nesse momento. Eu quero passar para você essa segurança, essa confiança que eu tenho em Deus. Porque hoje eu estou aqui. E por quê? Porque Deus me tirou de cativeiros. Eu já falei aqui em outras programações. E vou sempre confessar. Vou sempre dar o meu testemunho. Deus me removeu de cativeiros. E por que Ele não vai remover você? Então Jó reconheceu que Ele falava demais. Eu tenho que reconhecer muitas vezes. Tomar cuidado com conversas vazias. Palavras vazias, principalmente com relação a Deus. Palavras frívolas. Não chegam a lugar nenhum. E aí você vai ver a mudança. Mas procure se calar primeiro. Jó humildemente, nós vimos lá no capítulo 40, que ele se calou. Ele se calou e começou a ouvir a voz de Deus. Versículo 4, ele diz assim. Escuta-me, pois, havias dito. E eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Assim que funciona. O próprio Deus disse, escuta-me. Escuta-me, pois, e eu falarei. Sabe por que a senhora não consegue ouvir a voz de Deus? Você procura uma experiência com Deus, mas você se agita tanto, porque você fala mais e ouve menos. Deus, Deus, ele deu dois ouvidos para que nós tenhamos mais capacidade de ouvir e falar menos. A Bíblia diz que falar, existe um ditado, não está na Bíblia, que falar, na verdade, é prata, mas ouvir é ouro. Vale mais ouvir do que falar. Quando nós falamos demais, nós erramos. Você tem falado demais dentro da sua casa, dentro do seu ambiente de trabalho, você tem errado muito. E principalmente quando nós começamos a contender contra Deus. Então a Bíblia foi clara aqui, e ela disse assim, olha. Escuta-me, pois, a palavra do próprio Deus. Havias dito, e eu falarei, e tu, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Aí ele diz assim no versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Veja que experiência espiritual maravilhosa. Eu te conhecia de ouvir. Você é um religioso. Pastor, como que é conhecer a Deus só de ouvir? É aquela pessoa que chega na igreja, senta no banco da igreja, e fica ali sem propósito. Ela fica ali sem confessar. Não existe expressão de coração. A pessoa ouve a palavra, ela entra no ouvido e sai no outro, e não causa transformação. Não levanta o ânimo dessa pessoa. Essa pessoa não toma uma atitude de reagir contra os problemas, de se apegar a Deus, de começar a usar a palavra como Jesus Cristo usou contra o próprio Satanás no deserto. Está escrito, Satanás nem só de pão viverá o homem. Bombardeou Satanás com a palavra, e a Bíblia diz que Satanás teve que sair de perto de Jesus. Ele se afastou. Ele tentaria outra investida, mas naquele momento Jesus venceu a batalha. Satanás tentou várias investidas contra o nosso Senhor Jesus, mas ele perdeu a batalha até o final. No final ele perdeu por quê? Porque Jesus permaneceu confiante em Deus. O que Deus espera de nós é a mesma expressão que o nosso Senhor Jesus desenvolveu no ministério. Você tem que permanecer firme, confiar, conhecer Deus, não somente de ouvir falar, mas procurar ver com os olhos. Experiência espiritual, busca na igreja, participação da igreja, ser dizimista, ser ofertante da obra de Deus, ter interesse que a obra de Deus cresça. E isso é conhecer Deus de ver. Isso é conhecer Deus de ver, participar. Milagres estão acontecendo diante de você, mas isso não te causa nenhuma reação. Por que acontece na vida dos outros e não acontece na sua? Pare e pergunte para você mesmo. Sabe por quê? Porque você foi sempre um ouvinte da palavra, mas não houve esforço para que essa palavra fosse revelada no seu coração. Então eu gostaria, eu quero crer hoje que tudo muda. A partir desse programa, quando você começar a assistir esse programa, e principalmente por essa palavra, você vai mudar a sua reação. Não, pastor, agora os meus olhos veem a Deus. Agora eu tenho experiência com Deus, agora eu estou conhecendo o significado da palavra. A forma que o senhor está interpretando a palavra para mim, ela realmente está me causando reação. E nós vamos, a igreja vai crescendo a partir desse momento. Eu conquisto você hoje, as pessoas veem o seu testemunho, veem a mudança na sua vida, amanhã você começa a atrair pessoas. Antes você era uma necessitada, antes você precisava ser carregada. Hoje não, hoje você vai, a partir de hoje você vai ser voluntária. Você vai estar carregando, você vai estar pregando. E nós vamos finalizar a mensagem com o que, vamos ver no final, no próximo bloco, o que aconteceu com Jó. Eu vou mostrar a você o que Deus fez na vida de Jó. A transformação total da vida de Jó, que é justamente hoje o meu clamor por você. Transformação total da sua vida. Tudo o que você perdeu, tudo o que você perdeu, vai ser restaurado, vai ser restituído. Jó, ele teve a vitória a partir dessa confissão com o coração. A palavra da verdade, irmãos, ela tem que ser confessada com o coração. Deus tem que ver em mim, Deus tem que ver em mim a sinceridade e principalmente a confiança. Eu quero que você se levante dessa cama. Apesar dessa doença hoje, as pessoas dizerem para você que é muito difícil, o seu caso é complicado, sequela de AVC, mas Deus tudo pode. Olha o que Jó falou. Deus tudo pode. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Pastor, o senhor acredita nessa palavra? Claro, senão eu não estaria aqui pregando ela para você. Qual é o interesse que eu teria de falar de uma coisa que eu não acredito? Jamais. Jamais. A pregação, ela é espontânea. A confissão é de coração. A confissão é de alma. Deus me retirou do cativeiro e eu estou aqui hoje para passar a experiência para você à luz da palavra, porque essa palavra foi revelada na minha vida. Então daqui a pouco eu volto mostrando o que aconteceu com Jó e o que vai acontecer na sua vida.